E aí galera, dando um procedimento aqui ao ponto, quem viu o último vídeo eu tirei o vazamento da água, naquela abraçadeira aqui, nessa daqui, e ele estava vazando na junta da tampa de válvula, então eu já lavei ela, lavei o motor por completo, já comprei aqui a junta, para vocês verem, o juntinho de silicone. E eu vou, eu vou colocar agora, ela vai assim, está vendo? Ela vai aqui na parte interna, beleza? Aí eu já volto com o vídeo aí para vocês. Aí galera, eu coloquei a juntinha nova, azulzinha. Aí galera, junta nova, montado aqui, agora já o motor está limpinho, eu só vou colocar a capa aí e finalizar o vídeo. A dica que eu dou sempre para o pessoal que pergunta sobre carro para mim é essa galera, sempre quando vocês acharem alguma coisa, já vão fazendo, vão correndo atrás, arrumando, para não deixar acumular, porque carro é complicado. Se você deixa acumular muita coisa, depois para colocar em ordem é difícil, ainda mais quem tem mais de um carro, sabe bem o que eu estou falando. Então, mesmo que for a coisa mais simples, cara, ah, é só uma abraçadeira, ah, um vazamentinho de nada, não sei o que, já arruma, já fica livre, porque isso pode aumentar, isso pode complicar, isso pode gerar mais outro problema, né? Pode juntar dois, três problemas por causa de uma coisinha. Então, sempre quando vocês virem alguma coisa, se puder, se puder, né, já deixa em ordem para evitar, beleza? Fechou galera, tudo montado, em ordem, tudo certinho, aditivo no radiador, no sistema de arrefecimento, sem vazamento de água e óleo, zerado o ponto aí, beleza? Mais um trampinho finalizado. Uma esterninha dele aqui, e olha quem está do lado aqui, ó, hoje eu estou de 0,4. O Fittipaldi está fazendo algumas coisinhas, depois vai ter vídeo para vocês aí, fazendo alguns ajustes no escape dele, do Fittipaldi. Vamos ver se vai arrancar um pouquinho mais. Nada muito, muito grande, muito barulhento, é só para dar uma diferenciada, né, beleza? Mas é isso aí, o vídeo aqui é do ponto. Falou? Se inscreva no canal aí, quem não for inscrito, e gostar do conteúdo, deixa seu like, beleza galera? E abração a todo mundo aí, tchau, tchau.